Fala, turma! Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Geração de Demanda Ads. Geração de Demanda nada mais é do que uma das verticais do Google e muito poderosa aqui para o Print Fundament. Por quê? Porque ela é justamente focada principalmente em conversão. Em outras palavras, vendas. Claro que tem outros tipos de conversão, como lead e por aí vai, mas no nosso caso aqui é venda, é colocar de dinheiro no bolso. E só para lembrar vocês, a gente aqui, esse curso faz parte aqui de uma jornada que é de Google Ads com foco em Print and Demand. E aí se você não assistiu, lá no início dessa jornada aí, eu dei algumas aulas sobre os primeiros passos, entendendo o jogo, como é que o Google funciona, qual que é a diferença entre Google e Meta, que são as principais mídias aí para anunciar, o TikTok por aí vai. Essa aula aqui é extremamente crucial, então quer dizer, se você não fez essa aula aqui, não assistiu, nem adianta você vir para cá, porque aqui eu explico desde como você criar a conta do Google Ads, até você instalar as tags ou pixel ali, porque se você não instalar, você não vai marcar suas vendas, a conta não vai otimizar e por aí vai. E também eu fiz uma aula lá sobre estratégias de Print, estratégia de Print and Demand para o universo Google como um todo. Por quê? Porque se você não compreende esses princípios como um todo, na hora que você vinha para fazer os anúncios ali e tudo mais, você vai fazer de forma errada. E aí você vai colocar dinheiro, não vai gerar resultado, você não vai entender o que está acontecendo, e aí vai falar que o sistema não funciona. Mas no final do dia quem não funcionou foi você, que não fez da forma correta. E aí só para recapitular aqui, a gente já tem curso de Google Ads Search, que é aquela, quando você joga um termo ali na rede de pesquisa do Google, tem o display, que é quando aparecem aqueles banners ou vídeo, tanto no YouTube, quanto em sites parceiros, quanto ali no display. Então, a mídia é extremamente poderosa, tem toda essa jornada já gravada aqui, todas essas aulas aqui, que estão com a mídia muito poderosa. E também uma mídia aqui que quase ninguém fala, que é o YouTube Ads. A gente tem um curso aí focado em YouTube Ads, então se você não viu também, eu sugiro para você. E aí vai ter outras culturas, como Google Shopping, Performance Max, mas vai ser lá para a frente. Vamos focar aqui na parte de geração de demanda. E aí, o que que eu vou falar aqui nesses cursos de geração de demanda? Primeiro eu vou falar para que serve, e onde e quando que a gente pode estar utilizando ali o geração de demanda. Eu vou vim, como nas outras jornadas, criando uma campanha ali na prática com você, explicando o que que é cada coisinha ali, o que que você deve ficar atento quando for criar uma campanha. Eu vou também ter uma aula aqui focada, especificamente em segmentação, quer dizer, se você não deu um norte para o Google, ele não vai direcionar a sua campanha de forma mais assertiva. Vou explicar um pouco como que você pode utilizar remarketing aqui com geração de demanda. O jogo da geração de demanda, quer dizer, o que que é o essencial? O que que se eu não fizer vai dar merda? E aí o que que de fato tem que focar a minha energia? Seguindo aquela lógica lá do princípio de parede, quer dizer, 80% dos nossos resultados vem de 20% dos nossos esforços. Então quer dizer, se eu não sei escolher muito bem os meus esforços, eu posso estar fazendo uma coisa errada. E aí minha vida vai vir um efeito dominó, quer dizer, um efeito cascata, de acordo com essas escolhas que eu fiz aqui, certo? E aí eu vou ali estar explorando um pouco sobre o geração de demanda aqui para vocês. Vou dar, vou explicar para você uma campanha que a gente subiu, mostrando ali as métricas na prática e aqui, né, um pouco das dicas do Google. Show de bola? Então é isso aqui, geração de demanda aí para mega poderoso e agora eu vou explicar aqui para que serve e onde e quando utilizar. e onde e onde utilizar as campanhas aqui, né, de geração de demanda. Só fechar isso aqui, que é importante para a gente dar fogo. Só para lembrar, o que que é geração de demanda? Nada mais é do que uma vertical, um inventário novo. O que que é inventário? É só para explicar para você que é onde que os anúncios aparecem. Então se eu tenho um outdoor, um banner, aquele é um tipo de inventário. A geração de demanda, ela é uma campanha que originou-se do Discovery Ads. E o que que é o Discovery? Nada mais é do que a parte ali meio que de social do Google. Quando você entra aqui, deixa eu só mostrar para vocês onde que está essa vertical aqui do Google Discovery. Quando vocês entram aqui no Google de vocês, vendo aqui, vocês vão entrar aí no Google normal. Sempre quando, sempre quando vocês entram no Google, aqui embaixo vai ter, no Google mesmo, não é Google Chrome não, no Google. Sempre aqui embaixo, ó, vai ter Discovery e Search. Search é onde você vai pesquisar. Geralmente vai estar lá em cima. E o Discovery são recomendações, recomendações do Google. O que que significa essas recomendações? nada mais é do que o Google entende o seu comportamento, entende em que sites que você vai apresentar. Digamos que você é uma pessoa que vai muito em sites ali de culinária, de receitas, ou você é uma pessoa que vai muito ali em sites de notícias, ou você é uma pessoa que vai muito ali por exemplo, em sites de astrologia. O Google, né, o universo Google como um todo, como um todo, não só de você visitar os sites, mas o que você pesquisa e tráfego seu ali no canal do YouTube, e-mails que chegam pra você lá no Gmail, ele compreende isso e ele começa a sugerir conteúdos que de repente você vai gostar de ver, gostar de ler. Então ali é a parte de descobrir, é basicamente uma recomendação, né, que o Google faz. E por que que a gente fala, né, que ele é similar ali ao social? E nada mais é quando você tá lá no Facebook e aparece um anúncio pra você, ou aparece algum feed ali, algum stories, o algoritmo do Meta, né, nesse caso lá, que é dona do Facebook e do Instagram, ela compreende, ou melhor, ela entende e fala, ah, eu acho que tal pessoa vai gostar desse tipo de conteúdo. E aí ela aparece. Por isso que às vezes aparece ali o stories de uma pessoa primeiro, depois amanhã vai ser de outra. Por quê? Porque não necessariamente se eu deixar todo dia o meu tipo de stories ali, você vai, você vai estar acessando, entendeu? Então, só pra recapitular, essa parte do geração de demanda, ela originou-se do Discovery, que era, que tinha um Discovery Ads. Então basicamente é a gente fazer ali, né, anúncios para aparecer nessa parte de recomendados, que é como se fosse o feed ali, né, do Instagram, né, e do Instagram barra Facebook. E aí, onde que está, o que que ali tem relacionado naqueles recomendados? Tem tanta notícia, tem conteúdo e por aí vai, certo? Só que hoje, né, isso evoluiu um pouco. Foi, se eu não me engano, em 2022 ou 3. Acho que foi no início de 2023, o Google fez uma mudança. E aí ele colocou esse inventário também, desse tipo de conteúdo, também no YouTube e também no Gmail. Então como que você sabe disso? Basicamente, quando você está aqui na sua conta ali do Gmail, né, porque o Gmail, lembrando que lá do Google, você vem aqui tanto em promoções, social, geralmente em promoções, sempre vai ter isso aqui, ó, tá vendo? Anúncio. Isso aqui faz parte do inventário, hoje, do geração de demanda. Antes não fazia antes, era só ali especificamente da parte do Discovery, bem logo no início lá. Então, quando a gente for fazer um anúncio lá, você vai ver isso ali quando tiver criando campanha, quando você criar um anúncio de geração de demanda, vai ser tipo isso aqui. Então imagina que você tem uma loja lá específica, a pessoa, digamos lá, uma loja, sobre curiosidades. Não, sobre astrologia. E aí a pessoa, ela sempre entra em sites de astrologia, vai em canais de YouTube de astrologia, recebe um quadro de e-mail de astrologia. Evidentemente, o Google vai entender que essa pessoa gosta de astrologia, e aí ali nas segmentações que você coloca termos de astrologia e por aí vai, pode ser que apareça um anúncio aqui da sua loja, né, para essa pessoa, que vai ter ali a sua imagem, os seus produtos, o título, a descrição e ali a chamada para ação. Entendeu? Então é, esse aqui é uma das verticais de como, dos inventários de ontem que aparecem. Então não aparece somente ali naquela parte dos recomendados aqui do, dos recomendados aqui do Discovery. Então se você quiser saber a Discovery ali do Google, mas também aparece no Gmail e também no YouTube. Mas como assim no YouTube, né? Às vezes quando você tiver aqui, você jogar um termo, como por exemplo lá, sei lá, marketing digital. Nesse caso, por exemplo, a pessoa, sei lá, você tem uma loja de astrologia, a pessoa vai pesquisar, sei lá, como arrumar meu amor. E aí o que vai acontecer? Na hora que você jogar esse termo aqui, ou às vezes você nem precisa jogar nada, só de você entrar no YouTube vai ter ali o primeiro banner de recomendação, esse aqui também faz parte hoje do inventário de geração de demanda. Entendeu? Às vezes, é só quando você entra aqui, por exemplo, no YouTube, isso aqui, ó, também é um inventário lá do geração de demanda. Pode ser tanto geração de demanda quanto display. Eu expliquei isso lá no display, mas também é uma das formas ali de aparecer. Então, digamos que essa pessoa, ela tá sempre ali consumindo conteúdo sobre astrologia, etc. E na hora que ela for entrar no YouTube, o primeiro banner ali de recomendado vai ser um desses. Outra forma também de recomendação, que faz parte desse inventário de geração de demanda, é quando, por exemplo, você, sei lá, clica aqui em um conteúdo, você tá assistindo. Também pode aparecer no vídeo, porque hoje o último geração de demanda permite vídeo, antes era só imagem, mas geralmente vai aparecer assim, ó, um banner nos recomendados aqui. Então, pode ser que uma imagem ali que você colocou da sua loja vá aparecer. Uma imagem, título e descrição, entendeu? Então, é hiper mega importante você compreender onde que aparecem esses anúncios, porque aí você, de fato, vai imaginar como que o, né, o seu potencial cliente, né, vai estar acessando aquilo ali e vai sentir desejo por clicar. Então, só voltando aqui, né, então, só relembrando onde que os seus anúncios aparecem, não só no Discovery, mas também no YouTube e no Gmail, certo? É por isso que tiro, antes era Discovery Ads e hoje, né, o que mudou para geração de demanda, porque são mídias extremamente valiosas ali para gerar demanda. O que é gerar demanda? É você aumentar o volume de pessoas que estão demandando algo. E aí, o que essa pessoa pode estar demandando? Por exemplo, comprar uma camisa ali, tá lá, de astrologia, de religião, ou qualquer outra coisa que seja o seu nicho. Estão dando continuidade aqui. E aí, dado essa lógica, que é uma mídia, assim, extrema, a maior parte dela é visual. Por quê que é visual? Porque ela é predominantemente imagem, entendeu? Então, e antes era só literalmente imagem. Hoje já é possível ali colocar vídeo também. Na hora que estiver criando campanha, você vai compreender isso. Mas por ela ser uma mídia completamente visual, é o que vai chamar atenção. Por isso que ela dá muito certo aqui, né, para a parte de print. Por quê? Porque, basicamente, o que a gente vende? Vende isso. Camiseta, mas, principalmente, é estampa. Porque camiseta por camiseta, todo lojista da Montinco aqui, né, ele usa a mesma infraestrutura dos meus produtos. A pessoa só compra um produto seu, porque você tem um bom posicionamento, você comunica ali com a sua comunidade, ritual e por aí vai. E aí, baseado nisso, ela sente ali empatia, ela sente interesse, sente desejo de vestir, né, de se sentir pertencente àquele grupo ali e de vestir a tua camisa, entendeu? Então, é extremamente importante você entender que se ela compra pelo visual, igual você vai fazer um banner ali para vender no social media ali, tipo Facebook, Instagram, vai ser a mesma coisa que também. Ela vai ver a sua imagem, vai sentir desejo, vai clicar. Nem que seja por curiosidade, para depois você também pode pegar ela ali no remarketing. Então, e aí, detalhe, um outro fator que é valioso aqui para o print on demand, por quê? Porque essa campanha, inicialmente, ela era, geração de demanda era quase que exclusiva de venda. Não tinha para você fazer awareness, que é brand, não tinha para você fazer tráfego. Ela era focada em vender. Então, você não subia a campanha com outro objetivo, né? Igual lá tem vários objetivos, né? De awareness, tráfego, lead, por aí vai. Não, você foca, era 100% focado em literalmente vender. Você subia a campanha para vender. Hoje ela já deixou essas outras possibilidades. Então, mas com essas mudanças recentemente, ainda ela segue a mesma lógica ali, que é uma campanha muito focada para a venda. Outra coisa aqui também, como eu estava falando, é extremamente visual. Então, às vezes, a mesma imagem parecida que você já anuncia e já performa lá no Facebook Ads, ou até mesmo o orgânico. Digamos que você tem uma imagem, um produto lá que tem muito engajamento. Se tem engajamento no orgânico, você pode ter certeza que no pago vai dar muito bom. Entendeu? Então, por ser uma mídia visual, você consegue explorar demais ali o poder disso. Certo? E aí, só para relembrar, por que para print ela dá muito bom? Porque o essencial do print and demand é o visual. A estampa é o mockup. Então, se você cria uma boa estampa e um bom mockup que vai gerar desejo na pessoa ali, principalmente quando a gente faz uma boa segmentação, a probabilidade de você vender é muito alta. Porque a pessoa, pensa só, a pessoa já está interessada naquilo. Se você cria uma coisa muito boa e vai agradar ela, e que pela imagem ali você já criou um desejo nela, sem sombra de dúvida você vai conseguir ali ter muito resultado. Então, por isso que é uma estratégia ouro aqui para print and demand. O que é o essencial aqui nessas campanhas de geração de demanda? A primeira coisa é que, para qualquer tipo de mídia, don't make ads, make content. O que significa isso? Se vocês já fazem anúncios parecendo anúncios, geralmente as pessoas vão criar repúdio. Principalmente quando você for usar essa parte de vídeo aqui, de geração de demanda, que é meio que similar à do YouTube. Mas por que eu estou falando isso? Às vezes não necessariamente você vai fazer um banner ali, só de oferta e só do produto. Às vezes você vai fazer um conteúdo explicativo, ou ali juntamente com o mockup do produto, e mais você coloca frase de algum propósito, de alguma coisa que correlaciona ali ao seu posicionamento. Então, quanto mais você não quer só vender para a pessoa e mostra para ela o valor que você tem como marca, por exemplo, só uma coisa assim, só para você ter uma noção do que eu estou falando, de forma concreta. Digamos que ali no seu banner da tua imagem, embaixo você coloca assim ó, atendimento exclusivo para compraduras no WhatsApp. Por exemplo, digamos que você tem uma loja lá de camisetas católicas para mulher. Só isso. E aí você vai colocar isso ó, atendimento exclusivo no WhatsApp para as minhas clientes. É um pouco que a mulher vai sentir muito mais confiante em comprar, porque se ela sabe que ela vai ter um atendimento, se ela reduz aquela imagem de que, será que isso não é golpe? Porque não sei se você sabe, a maior objeção que existe de compra na internet é a pessoa achar que não vai receber o produto. Então, simples quanto isso. Eu acho que eu não vou receber o produto. Então, dado isso, evidentemente eu não compro. Então, quando você coloca um negócio desse, você está quebrando a objeção, você aumenta ali a sua possível taxa de convenção. Certo? Outra coisa aqui também, que é o essencial aqui para dar muito bom na geração de demanda, é porque, assim, lembre-se, começou com o Discovery, o Discovery é totalmente, a maioria, a maior parte é visual. Então, quer dizer, se você não faz uma boa imagem, e eu vou falar isso ali na parte de anúncio, na parte do 80-20 ali, o essencial do 20-0, você não vai ter resultado. Você vai subir lá um banner qualquer, um banner porco, e vai achar que vai vender e não vai. Entendeu? Então, isso aqui. E o Google, ele compreende quando você faz uma boa imagem, um bom conteúdo, porque ele quer o quê? Gerar uma boa experiência para os usuários dele. Se você faz um conteúdo merda, obviamente ele vai falar, pô, esse cara aqui está me trazendo uma péssima experiência para mim. Então, eu não vou entregar esse conteúdo dele, não. Eu vou tentar deixar o mais caro possível para que ele não tenha resultado e ele saia da minha plataforma. Então, eu não quero anunciantes que causem uma péssima experiência no meu usuário. Então, isso aqui é muito importante se vocês estarem ligados nisso aí. Criem boas imagens atrativas. E aí, onde e quanto que eu posso utilizar isso aqui? Eu gosto muito desse mapinha aqui, porque ele é muito visual. Isso aqui, não sei se você pegou aula lá de YouTube, de display, acho que eu falei disso. É a jornada de valor de qualquer cliente, qualquer relacionamento, qualquer sociedade, qualquer coisa. qualquer relação entre duas partes vai estar ali, vai estar relacionado a isso aqui. Então, às vezes, você vai utilizar... E aí, na prática, como é que é isso? Às vezes, você vai fazer a campanha só de awareness. É o quê? Para a pessoa te conhecer. Então, você faz uma campanha para a pessoa, por exemplo, clicar aí para o seu site. Tipo, ela te conheceu. Mas não necessariamente você gerou um valor para ela, não necessariamente você está fazendo uma oferta para ela comprar. Você só queria mesmo que ela entrasse no seu site para saber se existisse, para depois você fazer um remarketing. Seja que no próprio Google, Google, Facebook, Instagram, tão simples quanto isso. Ou você também fazer um tipo de campanha que é só para engajamento. Ou seja, você só está mostrando aquele banner ali, por exemplo, para a pessoa clicar e ganhar algum benefício. Digamos que você, sei lá, produza conteúdo ali especificamente sobre astrologia. E aí, por acaso, você tem a sua loja para ter uma fonte de renda também. Beleza. Quando eu pego essa lógica de, eu tenho aqui uma geração de conteúdo, você pode fazer, por exemplo, baixe o meu e-book das sete leis que fazem você casar, você que é de Capricórnio, casar mais rápido. Você só está gerando um valor para a pessoa. Você está dando ela alguma coisa. E aí, você pode utilizar a geração de demanda para ele distribuir esse conteúdo porque vai ficar muito mais barato. E a pessoa clica e ela deixa seu e-mail e o telefone, depois você pode fazer um e-mail marketing só para fazer uma oferta específica de camisetas de relacionamento barra Capricórnio ali. Então, é isso que é você ser estratégico ali como anunciante, entendeu? Ou você pode ali pegar o lead dela ou literalmente você vai fazer. E eu acho que a maior parte das vezes, geralmente as pessoas são ansiosas, é fazer ali campanha para convenção mesmo. E outra coisa, você pode fazer também uma campanha de remarketing. Por exemplo, compre 4 e pague 3. Leve 4 e pague 3. No final do dia, essa pessoa, digamos que você cria um público lá e as pessoas já comprou com você nos últimos 180 dias. E aí, você vai gerar mais valor para ela. Já que você comprou de mim, eu vou te dar uma camisa só para você comprar 3 para mim. Então, você está excitando ela, gerando mais valor para ela. Entendeu? Então, dá para você utilizar aí a geração de demanda em todas essas partes aí do fulil. Você tem um modelinho bem gráfico e visual. E aí, é importante você utilizar. Por quê? Porque às vezes você já quer começar a campanha já querendo fazer conversão. Vai vender? Vai. Mas quando você pensa em longo prazo, você pensa em toda uma jornada. Você já está pensando lá na frente como você pode dar um cupom para o seu cliente. Você está pensando, por exemplo, aqui no Montinho, tem como você mandar um flyer junto ali com o produto. Ah, vai custar 1, sei lá, 2 reais, se eu não me engano. Mas, pô, às vezes, você vai fazer ali um teste e mandar para os 100 clientes ou se desses 100, 10 deles recompra só para ter recebido esse flyer, acaba ficando muito mais barato. Porque se você gastou 2 reais para estar vendendo e está lucrando talvez 30, 20, 30 reais. Então, tem que ter essa esperteza e essa sagacidade. É isso que te torna ali uma boa pessoa de marketing. Entendeu? Você pode utilizar ali em ambas as partes da jornada. Lembrando, esse mapa, o link está aqui embaixo das aulas aqui. Eu, pelo menos, estava na primeira aula. Não sei, se você procurar aqui, você vai achar. Aí, eu deixo uma aula lá só. Acesse o material. Vai estar aqui em alguma parte do curso, beleza? Outra coisa que é importante é porque eu devo utilizar o Geração de Demanda é o baixo custo. Entendeu? É extremamente baixo o custo de Geração de Demanda. Por quê? E aí, eu vou te explicar. Toda plataforma de anúncio, ela trabalha com o quê? Com o leilão. E aí, o leilão é, eu tenho um espaço publicitário. Então, um exemplo. Eu tenho esse espaço publicitário aqui. Seja um outdoor da cidade, um espaço de rádio, ou até mesmo aqui nas mídias sociais. A lógica é a mesma. Eu tenho esse espaço publicitário. Se eu tenho só uma pessoa anunciando, eu que sou anunciante, eu consigo ganhar mais. Pô, velho. Se você não vender para mim a esse preço X aqui, você vai ficar sem vender. Então, você não vai ganhar dinheiro. Então, o dono do espaço publicitário, ele vai e fala assim, ah, não. Então, deixa eu pegar esse qualquer valor aqui mesmo. Só que aí, por exemplo, já vem 3, 5, 10, 100 anunciantes. Aí, tem uma competição entre esses anunciantes pelo mesmo espaço publicitário. Aí, o dono do espaço publicitário fala... Aí, começa a fazer o leilão. Fala, ah, quanto você paga? Ah, eu pago, por exemplo, 10 reais para você entregar para mil pessoas. Aí, vai no outro anunciante. Quanto você paga? 10,20. Vai no outro. 10,25. 10,30. E assim, de forma automática, acontece aqui o leilão do Google. Entendeu? Às vezes, você seta valores lá. Eu quero comprar mil impressões, quer seja, mil pessoas vendo ali o meu anúncio por X. Aí, o Google vai entender. Se tem pessoas que pagam X mais 1, ele vai entregar para essa pessoa que paga X mais 1. É a lógica de qualquer mídia publicitária aqui. E aí, voltando aqui para o nosso... Por que que é um espaço assim, uma mídia muito barata dentro do Google? Uma vertical, um inventário muito barato dentro do Google. Primeiro, porque tem muito pouco anunciante que utiliza essa parte visual, esse tipo de campanha aqui do Google. Por quê? Porque a maior parte dos grandes anunciantes, e aí grande anunciante que eu falo é que anuncia mais de 30 milhões de anos ali, que são as grandes marcas, barras, grandes indústrias, etc. O que que eles fazem? Eles utilizam geralmente o GDN. E eles nem utilizam o GDN. GDN é Google Display Network. Que é basicamente, quando você entra num site de notícias, é esse aqui. Eu expliquei isso lá na aula de display, mas caso você não tenha visto a aula de display, eu vou reexplicar aqui só para você compreender de forma lógica e mais mágica. O que que é o display? O display nada mais é do que esses banners que ficam aqui em sites. é quando o banner, ele não tem, geralmente né, as grandes marcas elas anunciam ali para uma parte específica do Google, que nem esse Google Ads aqui, é um Google mais superior. Deixa eu carregar aqui que vai carregar um banner aí, vou entrar nesse site aqui, esse site pesado. É isso aqui ó. Isso aqui é o Google Display Network. É Google Display Network. Tá vendo aqui ó. Se você deixar o mouse, ele vai até aparecer o nome ali daquele banner. É só você colocar aqui em cima que ele vai mostrar. Tá vendo? É do Google. Só que perceba que aqui não tem nenhum título, nenhuma descrição. Isso aqui é um espaço ali dentro só para grandes anunciantes. Chama o Google 360 Ads. Que aí você só coloca a imagem. Entendeu? E aí ele vai distribuir. Só que geralmente você vai colocar muita imagem. Geralmente para pequeno anunciante, o Google nem deixa abrir essa conta lá. Entendeu? Dá para você fazer isso também. Só que assim, por que o pessoal coloca isso aqui? Porque é mais rápido. Não tem um gestor de tráfego lá subindo campanha. Subindo campanha aqui dentro do universo Google barra GDN. Entendeu? Então, por isso que eu falo que quando você vai anunciar, você vai conseguir anunciar mais barato porque você não está competindo com grandes marcas. Pô, grandes marcas não vai ter um CAD de gestor de tráfego, vai criando um CAD de campanha dessas, colocar em copy, descrição e tudo mais. Mas não é onde meu filho, nunca. Entendeu? Por que? Porque dá trabalho mesmo. Entendeu? Dá trabalho. Não é tão simples. Quando eu vou te explicar aqui, às vezes você vai demorar ali. É só para você subir uma campanha 20, 30 minutos. Mas você precisa entender a lógica daquilo. Para você criar muita copy. Você acha mesmo que a pancada de anúncios que essas grandes marcas sobem aí, tem gestor de tráfego lá. Todas aquelas nem chamam gestor de tráfego. Chama analistas de mídia que é o cara que vai subir essas campanhas lá e meter dinheiro sem dói sem piedade e nem olhar muito para performance. Entendeu? Só que nós, como somos pequenos anúncios, a gente precisa ser muito otimizado ali no universo da mídia. Então, se eu não faço uma boa, né? Se eu não faço uma boa campanha e uma campanha otimizada, eu vou gastar dinheiro e não vou performar. Entendeu? Então, é por isso que geralmente você vai conseguir ali ter um baixo custo. Por quê? Porque o inventário de imagem, não só do Discovery, que também é uma vertical muito grande. A audiência do Discovery é muito grande. É maior do que juntar Google e Instagram juntos. Eu expliquei isso lá na aula de Entendendo Google, quão grande o Google é, o universo do Google é. E aí, ou seja, o Discovery aqui, entrega para Gmail ali, para Discovery e YouTube, ele é muito grande. Não entrega para sites parceiros. Então, não entrega para sites parceiros. Sites parceiros é só display. Display e YouTube ali também. Mas, GDN ela é muito grande. Como tem pouco anunciante, logo você vai conseguir comprar espaço meio barato. Assim, literalmente, eu aqui compro, às vezes, faço campanha de GDN aqui, de geração de demanda, que eu vou pagar um, dois, três centavos no click. E não necessariamente eu vou converter na hora, mas eu trouxe muita mídia qualificada para o meu site e ao longo do tempo vou fazendo remarketing para eles ali, para eles caírem lá no meu furio. Entendeu? Então, de forma bem objetiva é isso aqui. Mas, compreender esse princípio é muito bom. Porque você fala, pô, às vezes por que você está pagando um CPM, um custo por mil impressões, muito caro no Facebook, por exemplo, 25, 30 reais. Sendo que, às vezes, aqui no GDN você vai pagar um CPM, três, quatro, cinco reais. Entendeu? É mais de dez vezes mais barato. Então, é isso um pouco importante. E aí, por que isso acontece? Geralmente por conta disso, né? A questão de, pô, tem muito pouco anunciante para muito espaço publicitário ali, que é o GDN. Então, logo você vai conseguir fazer, comprar um espaço meio barato. E aí, já para chegar para a nossa reta final do porquê que você deve utilizar o GDN aqui, não exploram... É o que eu falei das grandes marcas. Elas não exploram o espaço, as segmentações. Você vai ver. Na hora de criar segmentação, demora um pouco. Precisa entender a lógica. Precisa pesquisar. Tu acha mesmo que as grandes marcas ficam fazendo isso? Não, hoje. Só estou lá. Totalmente o público aberto. Às vezes, só segmenta o gênero ali. E aí, acaba anunciando meio que competindo. Todas as grandes marcas fazendo isso com pé telas entre elas. Quando você vem e faz uma diferenciação direcionando o Google. Ah, eu quero esse tipo de público. Eu quero esse tipo de audiência. Você vai se diferenciar. Você não vai estar competindo com o mesmo leilão. Certo? Então, isso aqui é uma grande vantagem aqui. Principalmente para nós que não temos muita verba para estar investindo nos pequenos anunciantes. E aí, caso também você queira compreender melhor. Eu deixei até os links aqui. Mas eu, assim, hiper mega sugiro como que você entre nesses sites. Que são dois aqui. Um é o que explica o que é a lógica ali do geração de demanda. Onde que os anúncios aparecem. Qual que é o tipo de formato, etc. É nada. É o que eu falo. É basicamente explicar como que a sua ferramenta de trabalho que você vai utilizar para trabalhar funciona. Como se fosse a bula. Quer dizer, eu vou colocar meu dinheiro nisso. Eu tenho que entender minimamente como é que funciona. Então, ainda que eu esteja falando e vou subir campanha, etc. De forma mais prática. Você compreender o princípio ali. Ajuda demais. Entendeu? E aí, também. Aqui tem uma parte aqui que explica sobre o Discovery. Especificamente. Tem o Gmail e tem o YouTube também. Mas, principalmente, o Discovery. Vou te explicar aqui. Vem de forma prática ali. Como é que é. Aqui você quer eu explicando geração de demanda. Aqui ó. Sobre campanha geração de demanda. Aí tem um vídeo ali. Tem explicando quais são os objetivos que você deve estar utilizando ali. Onde que isso aparece. Onde que isso aparece. Tem aqui explicando sobre os público-alvo e etc. Então, tem todo ali um manual. De como que você pode estar usando a melhor forma ali. Essas campanhas geração de demanda. E aí, esse outro link lá. É isso aqui ó. Basicamente explicando. Está em inglês. Mas é só você clicar com o botão direito aqui. E vir. E traduzir ali. E aí, é show. Aí você vai compreender basicamente o que é que é esse Discovery. É esse inventário de Discovery do Google. Como eu comentei. Está lá a parte search. Está a parte de Discovery ali. E aí você vai e compreende. Esse aqui é extremamente poderoso. Extremamente poderoso. Para você estar utilizando. Porque tem pouca gente anunciando. e evidentemente você consegue estar nadando de braçada. Ainda mais que o nosso caso, como eu falei, é visual. Então, você está descendo lá. Digamos que a pessoa quer loja especificamente sobre astrologia. Veja aqui sete dicas sobre Santo Antônio. Se sua loja será de produto religioso. Enfim, não sei. Mas eu sei que toda loja dá para fazer conteúdo. Dá para fazer tráfego. Dá para usar qualquer espaço publicitário. Entendeu? Isso aí é um fato. Beleza? Então, turma. Só para voltar aqui e recapitular. É esse aqui que era o objetivo da gente estar falando. Deixa eu só voltar aqui. Esse que era o objetivo dessa aula. Eu estar passando uma visão mais geral para vocês. Sobre como é que funciona a geração de demanda. Como é que não funciona. Onde que dá para utilizar. Onde que não dá para utilizar. Por que utilizar. Por que não utilizar. Por que não é estratégia. Sobretudo para o nosso nicho aqui. De e-commerce barra print on demand. Então, evidentemente, eu acho que é extremamente valioso. Você pegar. Se não compreendeu. Revista essa aula. Vai lá no documento. E também vai lá compreender o que que eles descobrem. Entra no seu celular. Igual eu comentei. Vai lá na parte do Google. Então, você joga ali Google. Google. E aí, quando você clicar no Google. Embaixo. Olha. Fica search. Salvos. E discovery. Geralmente, o seu talvez vai estar ali direto. O pesquisa. Que é o search. Que é onde você pesquisa ali embaixo. Está vendo aqui? Aqui. Aí você vai clicar em discovery. Aí você começa a scrollar isso aqui. Aí você vai vendo como que geralmente o conteúdo aparece. Aí volta e meia vai aparecer ali um patrocinador para você. Quer ver? Está vendo aí? Apareceu um patrocinador para mim. Free clear. Está vendo que ele é escrito patrocinado. Entendeu? Olha como é que eles fazem. Isso aqui. Eles estão usando o geração de demanda com vídeo. Então, é um vídeo que está super dado lá no YouTube. Só que eles estão utilizando ali um geração de demanda. Então, às vezes eu consigo utilizar um bom vídeo. Um vídeo visual. Mostrando uma motion da minha camisa, etc. E a pessoa vai estar aqui navegando na parte de discovery. E aí eles vão estar mostrando. E aí se eu clico aqui no Amazon. Nesse caso aqui. Vai. Fui lá para o site. Para a oferta que eles estão fazendo. Aqui nesse caso poderia estar indo para seu site. Entendeu? Então, volta a repetir. Isso é extremamente valioso. Você utilizar esse tipo de campanha. Por quê? Porque é um espaço publicado barato. É coerente ali com o que está ofertando. Que é o e-commerce barra print ademina. Beleza? Então, na próxima aula aí a gente vai explicar. Vai criar uma campanha na prática. Eu vou estar ali mostrando para você como é que cria, como é que não cria. Por que utilizar, por que não utilizar. E aí, de fato, você pode ganhar muito dinheiro com isso. Beleza? Então, nos vemos na próxima aula. Valeu!